O Ministério da Justiça continua a lhe aquisição e garante caderneta passaporte, la bela rotulalais. Estou com passaporte nebe maquiha, la suficiente, tamba cidadão nebe ato trata passaporte e o número nebe as. Tamba nem o Ministério da Justiça continua bucadalang, ato hallo aquisição, ato bela garante e o futuro. Lia hirakne ratou o si Ministro de Justiça Amandio de Sá Benavides bem hirakala o lançamento da aplicação Azendamento Online e a salão Auditorio do Ministério da Justiça quinta nebe. A situação é que nós temos que dar uma... de repente nós estamos carregando mais rotulado, mas nós estamos carregando mais passaporte. Mas quando o país controlamos a imigração e a mota massa, nós saímos oito anos. Mas nós estamos carregando mais passaporte. Mas nós estamos carregando mais que o Estado tem que ser fofo, mas é que nós aístamos necessidade de.. nós não temos que dar uma vez no número nebe. Então nós estamos carregando mais derisa, certo tempo, é uma situação que não tem mais, também tem necessidade de ser público, não temos que dar uma vez de demanda, para mim não é um voto, mas é um soproco noito ano. Então causa um problema. Mas o Estado, o Ministro da Justiça, esforço na faixa, a aquisição, o passaporte de fome, a continuidade acontece. Mas no caso acontece, a boa tida que dá a ruma, a gente se enfrenta também, a gente se produz, a gente vai lá. E a faixa em selo que o Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo, garante a linha internet, se lá o dia, o dia beli facilita a cidadão, será a tutra a passaporte, leu-se azendamento online. E a timor, o operador todo, o operador usa sim, fornecemos internet. O operador todo, ele usa sim, o sim card, e sim, fornecemos internet. E isso, a ISP, sim, a casa não. A ISP, sim, fornece internet, mas live mobile. Agora, há uma pergunta, o Estado aloca OSAN e o MTC, Transporte e Comunicação, e tem uma banda larga, o look 200 megabytes, agora sai para 1 gigabyte. Mas a instituição está do balo, lá coi usa o estado, o Estado, o MTC, agora, nem há uma pergunta. E a faixa em selo que o internet, lá ou lá, diágnese, se usa a linha e o MTC, que a Sênega, que será usa o seu operador sim. Háu, quando, e o lançamento, o hotel vai ter comsel, tem que assegurar. Mas, e o sistema, o hotel, o hotel assegura 100%. E a América, nós, de repente, a gente mata. E o sistema, o hotel, e a mãe, e a mãe, 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 Salves, Jamin.